E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês, de volta aqui ao Minecraft Vida Galera! Estou aqui num buraco, estou aqui numa mini casinha aqui que eu improvisei pra me proteger. E esse aqui é o Roxy, é um cãozinho que eu encontrei por aí nas minhas andanças, e eu consegui domesticar ele com um ossinho apenas, muito fácil, muito simples. Esse cãozinho aqui é do mod Dog Style, tem várias raças de cãezinhos aqui, muito legal, quero ver se eu consigo domar mais cachorrinhos, adoro cachorrinhos. E a gente tá aqui esperando amanhecer, já amanheceu, essa madeira verde é bem legal. Catei a madeira verde e comecei a fazer minhas coisas aqui já pra liberar um espacinho, né? Deixa eu ver, eu tô queimando uma carninha, queimou tudo, beleza, devolve aqui, deixa eu ver aqui, isso aqui eu não quero. E eu vou levar as coisas de volta, se é que vai ter espaço pra colocar as coisinhas aqui, né? Eu preciso urgente fazer uma mochila, gente. Ah, eu vou tirar isso aqui. Isso aqui, pronto, beleza. Ah, ficou faltando a craft, o que eu posso dispensar aqui, meu santo Cristo. Essa madeira verde eu gostei tanto, mas tanto. Ah, isso aqui, beleza então. Bora, Roxy, bora. Aproveitar que amanheceu, e eu estou aqui procurando comida, galera. Vocês viram que eu peguei bastante carne, e agora não tem espaço. E nesse lugar aqui que eu tô, eu tô muito longe de casa, nossa, eu tô muito longe de casa. Olha isso. Esse C aqui, é a minha casa. No mapa, o C rosa, sabe? Eu tô muito longe. Mas, é bom, vem, Roxy. Será que ele teleporta? Roxy, Roxy, vem. Vamos, menino. Temos muita vaquinha pra matar, vem. Eu espero que ele teleporte. Se não teleportar, você vai ficar aí, cara. Teleporta, cara. Ai, Roxy. Não acredito que tu não passa nessa porta, cara. Sério. Venha, Roxy. Bom, vamos continuar aqui, catando coisa de comer, porque tá tenso lá na vila. Tem pouco bicho. A gente tem que fazer uma mob farm, pra conseguir alguma coisa interessante. O que é aquilo? Peixe? Opa. Carninha. Cai na água não, Roxy. Cai na água não, porque o bicho tá pegando. Galinha. Galinha. Que isso aqui, chegamos aqui no final do mapa? Pode não. Vem, Roxy. Vamos ver se a gente acha mais... Opa, eu quero aquele lá, que tem chapéu. Que chapéu louco é esse aqui? Eu acho que eu já tinha o chapéu, porque não apareceu ali. Tem mais vaquinha pra lá, Roxy, ó. Vamos lá. A galera tá toda aqui, brincando aqui. Então, vou deixar beijinho pro Rafael, pro Demontuz, pro Jack e pro Laudelino, que estão aqui no server nesse momento. Brincando. Galera, já quero pedir pra vocês aquele like maroto aí, pra ajudar, pra incentivar aí a gravação. Eita, não posso perder carne, cara. Não. O que eu posso tirar daqui? Eu vou tirar essas pedras. Carne é vida. Não posso perder carne. Chegar lá, eu vou fazer churrasquinho pra eles lá. Eita, pegos. O que é isso? Olha quanta carne que eu deixei. Esse cachorro, ele não é que nem o cachorro do Minecraft. Pelo menos o cachorro do Minecraft, ele sai... Se você dá um hit no bicho, ele vai lá e termina, né? Ele mata pra gente. A gente tá num pântano muito louco aqui. Olha só que pântano legal. E eu gostei tanto dessa madeira, cara. Tanto. Cai? Não vai cair? Tu não vai cair toda? Que louco, mano. Olha, sim. Agora sim. Isso que eu gosto. Só que eu não dava pra pegar. Vamos ver aqui. É, se eu levar essa muda... É salgueiro? Salgueiro. Se eu levar a muda, eu planto lá. E aí dá pra gente fazer lá. Muita coisa com essa... Madeira bacana. Madeira verde. Bonita. Vamos primeiro se ligar aqui. Opa, chapéu doido. Olha lá. Eu acho que eu já vou voltar pra perto de casa. Porque eu tô muito tempo longe. E... É ruim ficar longe, cara. Eu tive que fazer aquele abrigo lá pra poder passar a noite. Porque eu já tava... Há muito tempo por aqui. Acabou os bichos? Eu queria mesmo era encontrar um bioma novo. Um bioma bem bonito. Opa. Oxi. Caraca. Que susto. Lã. Vacas. Muitas vacas. Muitas vacas. Vacas. Vacas, vacas, vacas. Muitas vacas. Paraíso das vacas. Couro. Muito bom. É isso aí. Opa. Chapa novo. Raccoon. Não sei o que. Deixa eu ver como é que eu tô aqui. 13 carninhas de porco. 34 carninhas de vaca. E... Mutum. Carne de ovelha. E aqui? Tá me dando um lé? Vaca, 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 vaca. Tô bem, vaca. Tô bem. É isso aí. Vamos continuando. Vamos ver todos os bichos possíveis e imagináveis aqui. Olha, aquele chapéu eu acho que eu já tenho. Apesar de que eu, por mim, só fico com esse do The Sims mesmo. Porque esse do The Sims é mó legal. Vamos ver aqui o que a gente encontra mais. Cadê, Roxy? Venha, menino. Venha, menino. O que que temos aqui? O que é isso aqui? Durian. O que faz esse Durian? Não tem mais nenhum espaço aqui, cara. Não dá nem pra ver nada. Preciso urgentemente conseguir uma mochila. Sem mochila não tem condição, cara. De explorar e pegar coisas legais e trazer pra casa. Não tem espaço. Olha o putinho. Poxa vida. Queria levar isso aqui. Poxa vida. O que eu posso dispensar aqui? As sementes. Pronto. Vou levar um daqueles bush lá. Azul. Porque é bem legal que essas frutinhas são muito massa. Eu tenho as frutinhas vermelhas do Demontus lá. E agora tem frutinhas azuis. Olha. O corvo. Vacas. Muitas vacas. Vacas para todo lado. Olha. Chapeu diferente. Cat in the hat. Já não tá mais cabendo nada aqui. Vem, Roxy. Pato. Vaquinha. Não se esconda. Não se esconda, vaca. Beleza. Tô ficando com fome. Mas agora eu tenho minha carninha aqui. Show de bola. Complementar com a fruta. Muito bem. Perfeito, hein, gente. Tá? Tamo bem. Tamo bem. Mais carne. Nossa, vou chegar com muita carne lá, eu acho. Pelo menos um pack de carne e de couro. Pra eu tentar fazer a minha mochila. A única coisa difícil, assim, é encontrar a linha, né? Que é da... A T de aranha, né? A linha, né? Quer dizer, a linha que a aranha solta. Isso tá sendo super difícil. Eu queria mesmo era... Sei lá, pegar um spawn de aranha aí, que tivesse bastante queira. Se alguém souber, se tem algum... Alguma máquina do termal que ajude para de comer as minhas coisas. Alguma máquina do termal que ajude a fazer linha mais fácil. Sei lá. Aqui a gente tem o termal expansion. Tem extra utilities. Tem ender IO. Então, se vocês souberem alguma coisa aí, alguma dica, eu fico grata. E agora é o seguinte, que eu vou pra casa... Deixa eu ver, eu tô no lugar errado. Não, tô indo certo. Tô indo pra lá. Roxy? Roxy? Não, vamos lá. É... Vou pra casa e quando eu chegar lá, eu volto pra me despedir de vocês. O vídeo já ficou grande, eu acho. Não quero gravar muita coisa, não. Pra não ficar uma coisa muito chata. Então, mas que hoje a gente só fez caçar vaca e vai ficar de noite já, já. Eu tô ferrada, mano. Vou ter que fazer outra toca, outro abrigo. Mais carne. Muita carne. Muita carne. Mas é isso aí. Aguenta aí que a gente já volta já, hein. Já não cabe mais agora. Tem quase um pack de couro. Pachorrinho. Nossa. Meu Deus. Finalmente tô chegando em casa. Que droga. Gente, vocês não tem noção do que foi atravessar a noite. Tá amanhecendo. Passei a noite toda tentando voltar pra casa. Meu Deus do céu. E o pior de tudo, né. O Creeper explodiu perto de mim. E matou a Roxy. O Roxy. Matou o Roxy. E fiquei sem cachorro agora. De novo, caceta. Mas tudo bem. Vou tentar achar outro cachorrinho pra gente. Cheguei na vila, galera. Que bom. Agora já tá de manhã. Nossa. Será que tem alguém? Lucas não tá em casa. Lauderino não tá em casa. Eita, Pegas. Cadê todo mundo? Saiu. Só tá o Jack e o Demon. Bom. Ó lá. Já trocaram a porta. Eu coloquei um mod de porta com código. Código. Agora. Sabia que o Rafael ia adorar isso aqui. E ele arrumou a casinha também. Acho que ele trocou a madeira. A madeira não era essa cor, não. Eu acho. Não sei. Eu acho. Bom. É o seguinte. O que é isso aqui? Uma pia pra gente tomar água? Cheguei na minha casa. Cheguei com a minha carne aqui. Tô cheia de carne. Cheia de coisa aqui. Já vou roubar as frutinhas. Dei uma tudo de novo. Isso é básico. E o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto. Fazer comentários. E compartilhar o vídeo nas redes sociais. Ok? Super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.